Música Fala galera, e aí tudo na paz com vocês? Então olha, hoje eu estou aqui no comboio de Setúbal para Lisboa Vou levar minha mãe para fazer um passeio Porque dia 4 de abril ela volta para o Brasil E eu vou ficar em Portugal E eu quero mostrar para vocês hoje Um dos últimos passeios nossos por aqui Então como falta pouco tempo para ela voltar para o Brasil Então eu quero proporcionar um passeio bem legal para ela E eu espero que vocês gostem E curtam aí comigo Vamos acompanhando aí, tem bastante coisa legal que eu quero mostrar para vocês Vou levar lá no Oceanário E vamos dar uns bons passeios por aí Eu quero que vocês venham comigo, tá bom? Então vamos lá Ela está aqui sentadinha na minha frente Está toda feliz, vai dar um passeio E aí E aí Então olha, agora nós descemos aqui em Pragal Viemos de Setúbal até Pragal E agora eu vou chamar um Uber Nós vamos até Cacilhas E em Cacilhas nós vamos pegar o barco E vamos atravessar para o outro lado do rio E aí E aí E aí E aí E aí Ó, lá do outro lado Lá assim, ó É o Cais do Sodré Trouxe ela para conhecer o submarino Aqui eu vou mostrar o submarino para vocês E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós vamos ali conhecer o mercado público. Tchau, tchau. Então, galera, olha, já estamos aqui no oceanário. Olá, gente, olha lá, tem a entrada. Vamos lá comprar o bilhete para mim e para minha mãe. E daí vamos entrar lá no oceanário. Tchau, tchau. 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 Então, galera, olha, eu espero que vocês tenham gostado do passeio pelo oceanário e quero agradecer a agradecer a cada um que assistiu, se inscreva, se inscreva, por favor, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta e compartilhe com os seus amigos, se você achou interessante. Não esquece de deixar o seu like ali, que é para o YouTube saber que o meu canal é um canal sério e tem conteúdo decente para as pessoas assistirem. Tchau. Falou, galera. Então, aquele abraço e, olha, um beijão. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.